Bom dia, quinto ano, tudo bem? Vamos, essa semana, essa semana é complicada, né? Eu sei que muitos alunos acham que a semana de matemática é complicada, mas não é. Tanto é que a gente manda material e anexo, nem eu não mando atividade. Eu peço que você faça a atividade do livro. E essa semana teremos matemática e ciências. Não esqueçam que eu falei que ciências vão ter que ser três unidades também na semana. Porque senão não terminarem ciências, beleza? Hoje eu vou postar também a questão do trabalho de avançar. Obrigada, amei. Cada trabalho mais lindo que o outro do material de história. E eu tenho certeza que muitas mãezinhas lembraram aí da sua juventude, da sua adolescência, com as imagens de Uberlândia antigamente e Uberlândia na atualidade. Obrigada pelo compromisso de vocês em fazer o trabalho. Esse trabalho ele tinha como intuito resgatar mesmo a história de Uberlândia. Talvez que nós sabemos a importância da nossa cidade no cenário de Minas Gerais, até mesmo no cenário nacional. Então, para valorizarmos ainda mais o lugar que nós moramos. Obrigada. Aí, hoje eu irei postar quem ainda não mandou, manda que a tia posta. Você era inclusiva do Enzo. Eu até ia postar no dia do feriado, mas eu achei melhor não, porque ultimamente a tia anda mandando algumas coisinhas para o horário do horário. Ah, tem mãe que gosta e mãe que não, porque é eu mesma. Tem hora que eu ouço o celular, tem hora que eu não ouço, e quando eu ouço já vou correndo ver, porque é mensagem, né, normalmente, dos alunos. E aí as mães também. Desde que tá fazendo, ela vem aqui a mensagem de utilizar, né? Que vai ser tarefa, né? Então, eu não mandei no feriado, deixei para vocês descansarem. Hoje eu mando os de Uberlândia. Quem não fez, pode mandar ainda hoje, tá? Porque a tia posta. Outra coisa, nós tivemos que mudar nosso dia de entrega. Hoje, essa semana, semana que vem. Semana que vem também é feriado, independência do Brasil. Já trabalhamos esse tema de história, né? Então, não colocarei trabalho, vou amadurecer e ver o que nós faremos. Mas já foi a matéria trabalhada, independência do Brasil. Estamos aí no segundo império, lá na escravidão, né? Na lei áudio. Amores, então vamos hoje. A matéria é fácil. Fácil, sim, não tem complicação. O próprio nome fala simplificação de fração. Essa simplificação de fração vai ser você. Dividir o numerador e o denominador por números iguais. E como o próprio nome fala, simplificar a fração. Tornar ela um pouco menor. E aí, utilizar a lei de prazo vai reduzindo até dar um? Não. Eu sou uma boa pessoa. Dá para dividir um, dois, um, dois. Está ótimo ter dois. Não precisa ficar dividindo três, quatro números até você chegar no um, não. O que eu preciso é que você aprenda. Ou relembre. Porque isso aqui é matéria de sexto ano. Tá bom? Então, vamos. Olha aqui, titia. Vamos lembrar da matéria dos divisores? Todo número par, eu posso começar a dividir por dois. E sempre lembrando, dos menores números. E se você olhar aqui também dá por cinco, não dá? Mas já já nós chegamos no cinco. Vamos. Dez dividido por dois. Vinte dividido por dois. Dez dividido por dois vai dar cinco. Vinte dividido por dois vai dar dez. Aí, eu te pergunto, dá por dois? Não, não dá por dois, porque o cinco não é par. Mas dá para a gente dividir ainda por cinco. Cinco dividido por cinco. Um. Dez dividido por cinco vai dar? Dois. Vamos parar por aqui, então. Vamos só, digamos assim, sintonizar vocês. Isso aqui é a fração equivalente. Um meio equivale a um a dez vinte avos. Só que lá no meio, você ia multiplicar esse pequeno para chegar nesse resultado, não seria? Vamos aqui, então. Presta atenção. Quinze dividido por três. Eu vou fazer por três, não é isso? Tem par, não tem? Então, vamos já jogar lá no três. Quinze dividido por três é igual a cinco. Três dividido por três é igual a um. Dá para dividir mais? Não dá, então vamos parar por aqui. Como é que eu vi um número maior que o seu livro? Vem trazendo números grandes. Então, para você não ficar meio que perdido. Vinte dividido. Vinte centésimos. É par. É par. Vamos começar a dividir por dois. Então, amores. Vamos dividir por dois. Vinte dividido por dois é igual a? Dez. Seis dividido por dois é igual a? Cinquenta. Tia Liza Média, ainda dá por dois. Não dá porque todos os dois não são par? São. Vamos dividir por dois, então? Dez. Dividido por dois vai dar? Cinco. Cinquenta dividido por dois vai dar? Vinte e cinco. Aí eu te pergunto. A Tia Liza Média falou. Eu posso parar? Pode. Se você simplificar até dois números, pode. Mas aí comecei com a minha turma, é muito inteligente. Minha turma gosta de desafios. Vamos terminar? Vamos simplificar essa frase ao máximo possível? Dá por cinco, não dá? Vai dar um quinto. Matéria hoje é essa. É simplificar. É dividir, tornar. Lembrando. O número que eu simplifiquei, o numerador, eu tenho que simplificar o denominador. Não pode ser diferente. Sempre começando com os números menores. Se é par dois. Se não é dois, vamos tentar o três. Se não é três, vamos tentar o quatro. Mas nunca de imediato pelo número, tá bom? Qualquer dúvida, a Tia está à disposição. Super beijo. Amo vocês. E aí